Oi amigos, tudo bem? Então, hoje eu vou comentar uma partida de ranqueada que eu joguei com uma perfumer contra um Nightmare Era um Nightmare Smurf, então eu achei legal trazer por causa disso Então vamos pra partida Ok, eu nasci, o spawn foi esse Tínhamos uma doctor, novelista, perfumer, que era eu, coordinator E um Nightmare, né? Aí eu pensei, vou pras ruínas, porque lá é bom pra caitar e, enfim Soltei esse perfume muito, é, preceptado, porque ele tava na minha frente e meu jogo tinha dado uma congelada E ainda bem que eu soltei, pensei, ele vai bater, né? Eu teria batido, mas ok Comecei caetando colado com a parede Me amaldiçoou, deu um hit pra pegar pro Rising É, de uma certa forma que a perfumer counter esse Hunter É, é bom pra ele, porque quando ele tá com presença máxima não tem o que fazer, vocês vão entender o porquê Minha ideia era ir pro hospital, porque caetar ele lá é uma delícia Então, aí eu pensei Vou tentar dar uma volta aqui E vou tentar ir pro hospital Eu tava com um build kite, eu esqueci de trocar Ó E... Aí pensei ir pro hospital Aqui meu jogo deu outra travada E eu acabei indo demais pra pallet Eu ia esperar ele dar o hit E aí... Fechar a pallet, mas não deu No hospital Cheguei e pulei nesse buraco Eu não fechei essa pallet Por burrice mesmo, podia ter fechado E fui direto pra janela O coordinator terminou a máquina O doctor também, a máquina do novelista Tava quase primed E olha o Cypher Rush dessa partida É, ok que depois ele vai Counterar muito bem o decode Olha, 60 segundos já foi 3 máquinas E olha que ele me achou muito, muito cedo Então, o decode dessa partida fluiu bastante Aquela máquina lá da doctor vai fazer uma diferença Assim, pra final da partida Vocês vão entender o porquê Ele... Pensou Não vou camperar, né? Vou tentar impedir decode e tudo mais Fez certo Foi pro novelista E a coordinator veio me salvar Eu não sei como é que ele errou esse ritmo Às vezes eu penso Nossa, aqui Smurf errou Ou era alguém jogando na conta dele Não é possível Mas mesmo assim Largou novelista E foi pra coordinator Não sei porquê Ele não foi pra mim Acho que ele tinha me perdido Até porque eu fui pro hospital Ou seja, era... Já era pra ele Se ele me perseguisse no hospital Porque eu ia conseguir kaitar ele lá muito bem Mesmo sem item Enfim Acabou que ele deu TP na doctor E vai... Perseguir a doctor Agora ele já tá com presença máxima Olha, presença máxima E faltam duas máquinas Essa doctor tava com build de kite Hum... Ela... Olha, se eu fosse ela Eu tinha tentado ir pra estátua Mas eu não jogo muito com a doctor Então eu não sei No caso Não dá assim pra kaitar esse hunter Em... Em lugar aberto No caso Que não tenha paredes altas Ainda mais com a doctor Enfim Aí a coordinator tava me curando Ele deu TP na máquina Onde eu tava... Onde eu tava fazendo Onde... É, no caso Onde eu e a coordinator tava Ele deu um hit na coordinator Logo desiste dela E... Vai pra mim Aquela máquina ali Tá muito boa Tá 70% Não conseguiu ver a decodificação agora E ele acabou que deu TP Na... Lá na... Na máquina Onde a doctor tava fazendo Porque salvaram ela, né Então entrei pra uma doctor Que tá machucada com o Tide Turner Aí ir pra uma perfumer Com vida cheia É mais viável ir numa doctor, né Até porque ela Foi pra cadeira uma vez E eu também fui só uma vez Aí ele vai focar na doctor E eu vou começar uma máquina do zero Eu não sabia que aquela máquina da doctor Tava boa Senão eu tinha ido direto pra ela Olha O novelista mandou a porcentagem Pensei Putz Eu vou lá salvar, né É Mas eu não sabia que a máquina Tava do lado da cadeira Então Aí o novelista Teve que salvar Porque o Hunter Tava atrapalhando ele E... Eu fui pra máquina, né O Hunter bateu na cadeira Foi bem desesperado Nessa parte E o novelista Fazendo body blocking É... Não vou dizer que é errado Nessa hora Ele trocou de lugar Com o Hunter Meu jogo tava travado Aqui no replay E na partida normal também Enfim Pra dar uma atrapalhada Pra doctor conseguir se curar Olha A máquina já tava isso E acabou que essa doctor Ela fez uma coisa Bem errada Numa situação dessa Olha isso O novelista caiu E a máquina tava Quase primed Eu deixei a máquina primed E eu não sabia que ela ia dar body block Até tomar o hit Ela morria Ela não devia ter feito isso Então Se você Tiver numa situação dessa Deixa a pessoa ir pra cadeira Aí depois Você Salva Já que é uma doctor Já tava com vida cheia Ou então tomava só um hit E depois Segurava a cura Porque a máquina Ela não tava bem primed Eu não sabia que ela ia fazer isso Então Isso foi uma coisa assim Que deu Da vitória A um empate Nessa partida Outra coisa Eu não sabia que esse portão Tava aberto Se não eu tinha corrido Direto pra cá Eu achei que Eles ainda estavam Abrindo Até porque o Hunter Tinha que lançar Pra Tinha um negócio lá De abrir o portão Devagar Aí eu vencei Olha não vai dar tempo Da Eles abrirem o portão Então eu vim pra esse Comecei a abrir esse E Coordinator já tava no portão Novelista Tava Caetano Hunter Aí ele deu TP no Corvo em mim Quando o Corvo chegou Eu já saí Imediatamente Porque eu sabia que ele ia dar TP E nessa situação Não tinha o que eu fizesse Eu tinha que chegar na Palette logo É Pra tentar fazer alguma coisa Mas como ele tava com Presença máxima Não deu pra fazer nada Porque tava no aberto Até E Essa foi A ranqueada Então eu vou apontar Algumas coisas Começando pelo Kite Que foi um Kite bem lixo Naquela situação Ruínas Que é uma área forte De Kite Perfumer Counter Daquele Hunter O Hunter não tinha Blink E Né Então E Perfumer com Broken Windows Ah não é Kitar mais que isso Pelo amor de Deus Né Então o Kite foi assim Péssimo E eu Reconheço que foi um Kite ruim Contra aquele Hunter Outra coisa Compensou Mesmo esse Kite Tendo sido Péssimo Porque 60 segundos Com aquele Hunter De perfume Era um Kite ruim O Decode Fluiu Então compensou um pouquinho O Kite ruim Outra coisa O Doctor ter segurado A cora do novelista Foi uma coisa Errada De ter feito Se a gente estivesse em Cal Tudo bem Mas era todo mundo aleatório Eu não sei se ele estava em Cal Mas como eu tava na máquina Prime Ela não devia ter feito aquilo Devia ter tomado um hit normal Sem ser Terror Shock E a máquina tava Prime Aí quando ela caísse Aí eu terminava Né Então Mas eu não sabia que ela ia tomar Terror Shock direto Tanto que o Prime Foi péssimo por causa disso Então isso comprometeu muito No fim da partida Porque a Doctor Não conseguiu Kite Até porque ele tava com Full Presence Então não tinha o que ela fizesse Naquela situação Ainda mais que Enfim Vocês dizem que aconteceu E no Endgame E o Hunter fez Depois que ele me pegou Ele fez o que ele devia fazer Que é impedir decode E ir no portão Tentar impedir que Eles fujam E conseguiu impedir Que eu fugisse Naquela situação Não tinha o que eu fizesse Mas eu acho que foi isso Esse foi um vídeo mais Pra explicar um pouquinho Complementar aquele vídeo Do guia básico Do Nightmare Que eu postei esses dias Porque assim Eu mostro o counter Dele E o que você deve fazer Em determinada situação Igual aquele Nightmare Duas máquinas faltando Atrasar de code Ele tinha TP normal E TP do corvo Não tinha porque ele não usar Pra atrasar E isso garantiu Um empate pra ele Se ele tivesse me campado Com certeza Seria derrota Pra ele Mas como ele tinha Dois TPs Talvez ele ainda assim Conseguisse um empate Eu poderia ter Conseguido uma vitória Mas Ele não era A grandes coisas não E eu acho que foi isso Eu espero que vocês tenham gostado E desculpa o vídeo Ter ficado um pouquinho longo Nesse final Mas é só pra esclarecer Mesmo algumas coisas Que Eu não acho certo Ou que não foi legal Da partida E tudo mais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima